Eu vou fazer isso Sim Isso não é um tapão, é um pão Não pode dar só a mão Vai rapariga Vai, como é que é? Como é que canto parabéns aí? Parabéns Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para menina Erika Uma salva de palmas O seu nome não é Monica? Erika O seu nome não é Monica? O seu nome não é Monica? Você ouviu Na fic do alemã Silvia, Thais e Monica As fotos né Hoje em dia De festa É horrível.